Osso Júnior Espanhola Patrocínio Minha vítima Se fosse pessoa comprar um véu Eu ia comprar Se fosse pessoa comprar um véu Eu ia comprar Eu ia comprar Eu ia comprar Começaram muito tempo Me falar pra eu comprar um véu Começaram muito tempo Eu ia comprar Eu ia comprar Eu ia comprar Eu ia comprar Tenho medo de vocês Tenho medo eu Tenho medo de morrer Tenho medo um Andei na beira Deus consegui cobrar Andei na puto Deus consegui cobrar Eu ia comprar 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 Vocês têm inveja Para eu morrer Vocês têm inveja Eu tenho medo de morrer Eu quero que vocês falaram Para eu comprar Onde é que vocês viveu Onde se compra avião Me mostra a lei Fala pra mim Pra ela não anda Assim vocês devem comprar caro Ou um avião Aqui em casa Eu não tinha Eu gosto de fazer parada de caro Mas isso é parada de caro Eu não tenho caro para eu comprar Eu tenho dinheiro Se não tem problema Tenho medo de vocês Ouviu? Digitone Na produção Osimane Tondo estudo Sou eu A gente fala Vruta Boga nunca carpo Ducks Osimane Cante Cam Reça Seis Cante Vou F cooperar Uma Pequena O Co Nove Pegário Uma Nossas famílias têm inveja Nossas famílias têm inveja Umas támílias têm uma mícula, eu pregúmprat Umas támílias têm uma mícula, eu pregúmprat Uma mãe dá-te siren, uma mãe de rázire De rázire cuícula, de rázire cuícula De rázire cuícula, de famba na pula, de famba cu pira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.